Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar do cantor Romeu, onde ele conseguiu algo histórico em sua carreira e no meio do Arrocha, venha entender o porquê. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu vou postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, diversas pessoas estavam pedindo para mim trazer mais conteúdo sobre o Arrocha aqui no canal, então agora eu vou estar trazendo direto aqui para vocês. Vale a pena ressaltar que recentemente eu trouxe um vídeo falando do cantor Tiago Aquino, ele que é uma das grandes revelações da música baiana desses últimos tempos. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar no final deste, vou deixar o link aqui em cima também no card, para você clicar e conferir, porque o vídeo está muito interessante. Pois é, rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem um artista que está fazendo um grande sucesso em todo o cenário nacional dentro do movimento Arrocha é o cantor Romeu. Ele que apareceu no meio artístico com a música Antes de Ir, que é um feat entre ele e a cantora Tati Pink. Essa música já tem quase um ano de lançamento do videoclipe oficial e já bate mais de 100 milhões de visualizações no videoclipe aqui no YouTube. Lá no seu Instagram, Romeu bate mais de 100 mil seguidores, ou seja, ele é um cara bastante fluente aí dentro do Arrocha. Está revolucionando. Como vocês sabem, o cantor, ele é lá do estado do Pará, algo que nós não vimos constantemente, um artista de lá fazer sucesso em todo o cenário nacional. Por que eu falo em todo o cenário nacional? Se você for observar a agenda de show do cantor desses últimos meses, ele faz show da Bahia, faz show em Sergipe, faz show em Alagoas, faz show em São Paulo, faz show no Rio de Janeiro, ou seja, o cara está fazendo shows em praticamente 70% dos estados brasileiros. E sem sombras de dúvidas, a música Antes de Ir lhe proporcionou isso e é um dos grandes hits. A música que estourou aí em diversas plataformas digitais como Spotify, aqui no YouTube e lá no TikTok. E sem sombras de dúvidas, Romeu conseguiu algo dentro do Arrocha que nós não vimos muito cantores conseguir. Até porque, querendo ou não, o Arrocha ainda em certos lugares, ele é meio que discriminado. As pessoas acham que é um ritmo muito melódico e tal. E a questão do investimento dentro do gênero ainda é muito pouco comparados como o sertanejo, um pop da vida, um forró. O Arrocha, querendo ou não, ainda sofre muito por essas questões. E Romeu conseguiu algo muito interessante dentro desse movimento. Como vocês sabem, outra coisa que chamou bastante atenção no iniciozinho, quando o Romeu começou a aparecer para o mercado, foi uma live em que ele fez com a cantora Tati Pink, onde algumas pessoas começaram a falar que ele desafinou. Ele sofreu inúmeras críticas, mas graças a Deus que isso não interferiu em nada na questão de seus shows, na questão da sua carreira artística. Até porque eu acho que todos os cantores vão desafinar algumas vezes por algumas questões, ou não, querendo ou não, sempre vai desafinar, velho. Até porque, na minha concepção, ninguém é perfeito. E outra coisa que eu falo constantemente, ninguém chega em algum lugar do nada, velho. E não está escrito em livro algum, que para você ser um cantor, você tem que ser desafinado, você tem que ser bonito, você tem que ser bombado, você tem que ser aquilo. Não, velho. Eu acho que para você ser cantor, abasta o público gostar de você. E eu acho que o cantor Romeu, o público, abraçou muito ele. E ele conseguiu algo muito top, como eu falei para vocês no início do vídeo, foi porque, querendo ou não, ele é do estado do Pará. E nós não vimos isso muito acontecer, um cantor do lado do norte, ele estourar em todos os cenários nacionais. Ao longo dessa história aí, nós tivemos vários cantores, mas nos últimos tempos nós não vimos isso muito acontecer, principalmente no gênero Arrocha, já que para lá o Arrocha não é tão forte. Como vocês sabem, o Arrocha começou no estado da Bahia, ali no meio de Pablo, Asas Livres, sempre tem aquela linha, quem criou o Arrocha foi Pablo ou Grupo Asas Livres. Ah, foi o Grupo Asas Livres, já que na época a Pablo fazia parte da banda. Então, assim, é uma questão muito complicada, mas sim, vai ser questão aí para outro vídeo. Então, como o Arrocha começou na Bahia, ele cresceu bastante dentro do estado, e em alguns lugares também do Nordeste, com Maranhão, Sergipe, hoje Sergipe bate de frente ali com a Bahia, dos estados que mais produzem músicas dentro do Arrocha. E já lá no estado do Pará, o Arrocha foi chegando de pouco a pouco, e hoje temos algumas bandas para o lado de lá. Ele saiu lá do estado do Pará e conseguiu fazer sucesso em todo o cenário nacional. Um estado que, entre aspas, parece que ser esquecido por outros estilos musicais. Nós não vimos muito, ah, o Pará, quando tem algumas votações aí nas grandes emissoras de televisão, parece que eles esquecem o Pará. Como vocês sabem, lá temos a cantora Manu Batidão também, que ela faz um grande sucesso em algumas regiões. No Nordeste, ela não é tão forte, mas mesmo assim, ela consegue chegar em alguns lugares. E o Romeu conseguiu romper essa barreira. Recentemente, eu fui no show dele aqui em São Paulo, e eu achei muito interessante. Foi algo que eles estavam falando para mim. Porra, eu saí do Pará e, graças a Deus, estão conseguindo fazer show em todo o Brasil. Para mim, isso é surreal, velho. Então, assim, eu fico muito feliz pelo sucesso dele, que ele conseguiu algo aí que poucos cantores conseguiram ao longo de suas carreiras. Mas, enfim, rapaziada, vocês que acompanham a carreira do cantor, vocês gostam da música de Romeu, não gostam? O que é que vocês acham do artista mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi um vídeo aí falando um pouco sobre o cantor. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto.